Arrocha o Raimundo Neto aqui no Cidade Viva, vamos! Abraço pra galera de Barras assistindo aqui em Cidade Viva! A vida só tem graça quando estou com você O mundo tá lá fora pra viver, basta querer Por mais que eu te ame, nunca vou te esquecer Você tá pensando o quê? O coração é forte, vai suportar essa dor Por mais que eu me deprimo, nosso tempo já passou A vida é quem segue, só o tempo vai dizer Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? É longe de mim, é distante de você Eu já tô decidindo que não quero mais te ver Pois não valeu a pena ter vivido com você Você tá pensando o quê? 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 A vida só tem graça quando estou com você O mundo tá lá fora pra viver, basta querer Por mais que eu te ame, nunca vou te esquecer Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Meu coração é forte, vai suportar essa dor Por mais que eu me deprimo, nosso tempo já passou A vida é quem segue, só o tempo vai dizer Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Você tá pensando o quê? Você é longe de mim, é distante de você Eu já tô decidindo que não quero mais te ver Pois não valeu a pena ter vivido com você Você tá pensando o quê? 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 Você tá pensando o quê?